Aplausos Música Aplausos Aplausos Posso? Vou passar agora que eu temos aí para a plataforma mais lenhadora que a minha e você se limp drqui, antes, podiam falar um pouquinho e você apresentar E aí, a gente deu praça. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Maris. A professora do Conhece, que é claro. É um luxo que a gente quer fazer essa bela aqui. Com a gente, ela sempre tão bondada. E ela vai ficar de nota generosa e estar dividindo o conhecimento dela, o peito dela aqui com a gente. Eu, quando estive na oficina, eu conversei com os alunos e a gente não tem tanto nome da Maria Fernanda, eu gostaria de concentrar, professor, o foco da Maria Fernanda. A gente pode dividir no tema, assim, nessa primeira parte, perguntas sobre o trabalho dela, a experiência dela. Nas perguntas, a gente assiste os vídeos e aí a gente faz a outra parte de uma conversa específica sobre o que vocês acabaram de reproduzir. e a gente focando, e o olhar dela pode ser mais importante. Então, eu foco aqui, mas eu estou de um monte de cabelo. Tá bom? Maria Fernanda, muito obrigada a sua carinha aqui. Eu acho muito legal isso. Então... Bom, boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, só dizer que pra mim é um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz, a gente está dançando já esse dia. E graças a Deus esse dia chegou e eu consegui, estou aqui. Estou muito encantada com esse projeto. Fiquei limpa com o que vocês fazem, como, os efeitos, porquê, aonde. E é uma delícia realmente poder participar, mesmo aqui por um pouquinho, de um projeto tão legal. Parabéns a todos vocês, parabéns a eles. Aplausos Muito difícil, os valores que fizeram hoje, já para que esse pessoal tenha a mão, não vai depender da cadeia que somos da cultura especial. Então, eles são os valores e realizadores. Muito bem. Então, com vocês, agora a bola. Aproveitem, perguntem pra elas, por favor. Quem se aplica? Boa tarde. Português, cabelaria, como que você começou a sua carreira como atriz? Então, eu me lembro bem, eu tinha, assim, uns 22 anos. Eu estava no último ano da minha faculdade, porque eu sou formada, não tenho que formar em anos dramáticos, eu sou formada em terapia ocupacional. Eu estava no último ano de faculdade, no último semestre, e aí eu fui chamada para fazer um programa piloto, né? E aí eu vim fazer esse programa piloto, quando eu vi o resultado do programa piloto, eu falei, gente, tem que ser isso horrível? Tá péssimo? Eu tenho que dar uma... Vou buscar uma... Me aprimorar um pouco para, pelo menos, poder fazer esse programa um pouco melhor. Era uma temporada de seis meses apenas, e eles iam ser gravados todos durante um mês. Aí eu fui buscar a parte da Toledo, eu descobri, através de outras pessoas, que ela fazia um trabalho mais... com enquadramento, e que ela poderia me ajudar um pouco nisso. Aí eu cheguei lá, fiquei pra ela, parece que ela me encaixava numa turma, né? Que tal, eu não tinha mais turma, eu não tinha mais barco, eu não insisti tanto, embora ela me colocou numa turma. Só que daí, eu nunca mais saí de lá, me apaixonei, fiquei quatro anos estudando com a Fátima, e a minha formação, assim como atriz, foi feita com ela. Então, eu tenho uma formação mesmo... pra cinema, eu fiz escola de teatro. E aí eu fiquei uns três anos e meio, na verdade, com ela. Só que durante esses três anos e meio, os trabalhos já começaram a aparecer, já tinha uma hora pra isso, pra aquilo, já apareceu uma peça, uma novela, um de... e aí eu nunca mais parei. É assim. Obrigada. Olá. Maria, me fala quais as suas impressões da sua opinião sobre a evolução do cinema brasileiro. Olha, já entendendo a pergunta dela, como você me perguntou, nessa época que eu comecei a estudar, o cinema acabou totalmente parado, paralisado, foi depois do pólo, enfim, era uma época muito difícil, e até eu tranquei a minha maturagem, e os meus pais eram meio chocados, mas como assim, você está em cinema, o que você está fazendo, que coisa é essa, ninguém entendia muito. E eu tinha uma verdadeira paixão já por cinema desde os meus quinquedos, e aí eu tinha uma paixão já muito grande desde a minha adolescência por cinema, e aí, só que assim, a produção no cinema era muito pequena, para não dizer quase nada, nada aconteceu, não sei se você se lembra desse período, foi muito difícil. E hoje é muito, praticamente, muito maravilhoso poder perceber a sua história que o cinema nacional decorre, e eu acho que existem vários aspectos importantes desse movimento, porque além da consultação, uma indústria, porque eu acho que isso é muito significativo também, porque gera um emprego, muita coisa acontece, eu acho que tem um aspecto de uma formação de uma identidade nacional, que eu acho que é muito importante. Há 15 anos atrás, ninguém assistia filme brasileiro, ninguém ia ao cinema para assistir um filme nacional, hoje todo mundo vai, entende, assistiu um filme estrangeiro ou um filme nacional, é bom, eu acho que até o filme nacional, hoje, está sendo mais famoso, responsável por criar esse credibilidade, e isso tudo é muito significativo, é muito importante, então essa visão que eu tenho é muito positiva, eu sou muito otimista, eu acho que a trajetória do nosso cinema, ela está em uma ascendente assim maravilhosa, e que bom para nós, né, os apaixonados por cinema, para a gente é maravilhoso e para o nosso país também, nessa construção da nossa identidade, né, da nossa cara, e falando dos nossos assuntos, porque eu acho que uma coisa é a gente consumir o que vem de fora, porque o que vem de fora fala deles, da realidade deles, o que é produzido aqui fala da gente, né, de como nós somos, o que acontece com o nosso país, com o nosso povo. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de saber se algum momento você pensou em desistir, se foi muito difícil, e quais foram as suas referências para você seguir a carreira? Olha, eu acho que essa questão do ator, assim, ela é bem delicada, porque a gente passa às vezes uns momentos mais difíceis, e aí você fala, Nossa, meu Deus, é uma vida, assim, a vida do ator é muito inconstante, ela é muito, não sei se eu ouço essa palavra, mas essa é desestruturante em muitos momentos, porque você acaba tomando contato com realidades, né, de personagens muito diferentes, esse estudo, ele não é um estudo apaziguador, assim, em muitos momentos ele é difícil, mas ele oscila, né, então você tem momentos difíceis, momentos mais tranquilos, maravilhosos, momentos de dor, momentos de prazer, então eu acho que isso acontece às vezes, mas nada, assim, muito profundo e, de fato, é uma dificuldade, ou de existir de verdade, não é isso. São momentos difíceis que eu acho que a gente atravessa, e eu acho que como referência, eu sempre fui muito aberta, assim, então eu gosto muito de pesquisar não só no cinema contemporâneo, ou só no cinema, não, cinema, teatro, dança, músicas, atas plásticas, o que acontece também em outros países, em outras culturas, isso também me alimenta muito, porque eu sou muito, muito aberta, assim, gosto de absorver essas coisas todas.